Um recurso adicional de 150 milhões de reais foi repassado a estados e municípios para intensificar ações de prevenção e também de controle da dengue e chikungunya. O dinheiro é, por exemplo, para contratar agentes de vigilância que no dia a dia visitam as casas para verificar se há água parada e a presença de larvas do mosquito em plantas. Os agentes da vigilância ambiental vistoriam a casa da dona Inácia para verificar a existência de focos do mosquito da dengue. Sempre que você vê uma vasilhinha com água, emborcar, retirar daquele local e não deixar também molhada, porque diz que o ovo do mosquito fica e ele continua produzindo quando molha. Então eu tiro aquelas vasilhas, às vezes eu chego até a enxugar, lavar, passar um paninho. A preocupação dela é grande, porque três pessoas da família tiveram dengue no ano passado. Uma delas foi a neta, Juliana, de 14 anos, que passou duas semanas com a doença. Eu tive febre muito alta, quase 39 graus, muita dor nas costas, não conseguia comer, não conseguia levantar, não dava para respirar direito. Foi muito ruim, achei que eu ia morrer até, porque a sensação é muito ruim. Os agentes da vigilância ambiental verificam se a água parada, caixa d'água descoberta e presença de larvas do mosquito nas plantas. Também vistoriam as calhas dos telhados e se a água das piscinas pode ser foco de dengue. A vigilância ambiental está sempre passando para estar orientando e fazendo as outras observações. Não, mas se cada morador fazer a parte dele, que é olhar seu imóvel, vai ser de grande ajuda e diminuímos os casos de dengue. Estados e municípios receberam recursos adicionais para o combate à dengue e à febre chikungunya. Foram destinados 150 milhões de reais a mais para ações de qualificação no combate ao mosquito Aedes aegypti, o que inclui, por exemplo, a contratação de agentes de vigilância ambiental. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que até março de 2015 foram registrados cerca de 460 mil novos casos de dengue no país. Um aumento de 240% em relação ao mesmo período do ano passado. O combate ao mosquito continua sendo o maior desafio. Eu faço, o vizinho da minha direita devia fazer, o da esquerda também. Enfim, a gente faz a parte da gente, mas as pessoas têm que colaborar, porque é perigoso demais, né?